E aí galera, o Stressed aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de Black Ops 3 pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo algumas gameplays aí que eu enfrentei alguns hackers né mano Como vocês sabem, eu tenho jogado bastante com a de antigo aí pra gravar E o meu favorito de todos é o Black Ops 3 E caras, jogar ele 7 anos depois acaba que tem bastante desse tipo de coisa lá mano Principalmente quando eu tô jogando na Steam, mas também no PS4 Inclusive nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo a primeira gameplay aí jogando com o cara que Tá mostrando praticamente tudo que tem direito ali de hack E a segunda eu tava jogando no PS4, foi até um dia que o meu PC queimou aí Eu fiz uma live ali no PS4 mesmo pra não ficar sem live Por isso que a imagem não tá tão legal Porém a gameplay e toda a tiração de onda com o hacker Tá muito da hora e eu tinha que trazer esse vídeo Então já deixa o likezão aí nesse vídeo E se chegou agora e for novo é que tem vídeos e lives todos os dias de tudo quanto é COD e Multiplay Então se curte, não vai faltar conteúdo pra você E a sua inscrição me ajuda demais mesmo Então se inscreve aí e bora lá pro vídeo Bora ver se eles são hack ou eles são só lockout Porque 26 mil de pontuação por minuto não existe né Curioso pra descobrir aqui É no meu time Mano, essa arma é uma delícia, ela vai ter no SM2 também Tá invisível a metralha de Brett Mas é tipo, é um bug que tem lá e o cara consegue usar o especialista infinito Contra direto nos consoles Infelizmente não é hack Porque se fosse hack ia ter menos, tá ligado Na real não ia ter nenhum Porque no Playstation 4 não dá pra botar hack assim É um bug E qualquer retardado que consegue Que quer usar isso daí e estragar a experiência do jogo Vai lá e usa, sabe Uma merda Aonde tá indo Falando em ficar invisível a máquina aí Toma o filho da puta Tu tá de hack aqui é habilidade Seu lixo Ativou um aimbot agora Tava demorando pra cair Bora Eu quero enfrentar o hacker Vem Vem Peguei meu reps E o meu espectro limpo contra ti Tu só foi pegar um hater agora invisível de ibot Se eu ganhar isso aqui vai ser histórico pro canal Eu tenho que pegar outro streak E eu não posso ir no meio do mapa Porque ele tá lá no meio do mapa metendo bala em geral Se eu for no meio do mapa eu morro Droga galera Foda que ali é minha rota mano Ele tipo cortou uma rota minha Aí que ele é minha rota Aí que 4 até 43 Mano ele tá matando todo mundo de DS3 De D13 lá Sei lá como não Essa arma é de disco Uma das piores armas do jogo D3 Sector eu acho Nasce aqui Nasce aqui Nasce aqui Nasce aqui Ai eu ainda lembro o respawn mano Eu ainda lembro o respawn Eu ainda lembro o respawn Seu lixo Isso que é habilidade caralho F*** de hacker meu irmão Tu vai perder mano Ai não peguei o reps não Ele pegou di unit rater velho Re-wrapped É não tem como ele morrer né Que ele tá invisível lá no god mod Mano Tu não podia ter perdido reps velho Olha isso mano Isso que ele tava na minha frente Eu não vi Tá invisível na minha frente Não vai dar velho Ele vai ganhar Errou tiro de tempo Que show Mano Não podia ter perdido reps velho Eu tive a chance de ganhar do hacker mano Eu ainda acho Se eu pegar o outro streak Pode dar Mas eu não posso ir mais errando mano E aí Droga E outro hater 54 barra 2 Nossa Eu tomei o nuque Rapaziada Uou Ai cara Como eu queria ter ganhado essa E aí Thiago Salve mano Caralho Ele tem quantos especialistas Olha ali no feed Ele matou o cara de 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 Tempest Ele me matou aquela hora Acabou Mas porra Ainda fiquei Cadê de 4 Com o outro hacker mano Ai Droga mano Como eu queria ter pegado Aquele reps velho Bandite Quem Pessoide Seu maldito E os 3 Daqui Que tão no meu time Não era hacker não Eu achava que esses caras Era hacker Mas aí Esse daqui Começou a tomar streak E ele Serviram lá Os daqui Só era Lockdown Isso cara é foda De jogar code Nos times Eu só tenho Esse code Baixado Mas não tem O que fazer Porque se eu Fechar aqui É fechar live E aí E aí Vamos lá. B1, B2 e B3 é bom demais. Tá invisível, tá invisível, o cara tomou um trick invisível. Meu Deus, cara, mano, eu não tenho mais o que falar, tá ligado? Eu não tenho mais o que falar, amigo. Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele, né? Olha ele, tá aqui no meio, tá aqui no meio. Ah, ele é feio demais, bro. O cara tá invisível e de tempo. Olha ele aqui. Olha ele aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda toma dois antes de pegar um Isso eu quero mais impressionante Esses caras estragam o joguinho Mas eu entendo porque os caras usam isso Realmente sem ficar invisível Não dá pra pegar um VANT Tchau, tchau.